Que bom te ter aqui comigo Pra conversar, te conhecer Entra na roda, vem comigo Só é feliz quem tem amigos Pra conversar esse momento lindo Cantar sorrir, fazer amigos Celebrando a Deus que nos uniu Como foi bom te conhecer Que bom te conhecer Pra mim foi um prazer Viver em comunhão Amigos mais chegados que vão Que bom te conhecer Pra mim foi um prazer Viver em comunhão Amigos mais chegados que vão Que bom te ter aqui comigo Pra conversar, te conhecer Entra na roda, vem comigo Só é feliz quem tem amigos Pra conversar esse momento lindo Cantar sorrir, fazer amigos Celebrando a Deus que nos uniu Como foi bom te conhecer Que bom te conhecer Pra mim foi um prazer Viver em comunhão Amigos mais chegados que vão Amigos mais chegados que são Amigos mais chegados que são Amigos mais chegados que são Oh, oh, oh